Fala galera, beleza? Amigo, voltando com mais um vídeo pra vocês. Galera, só vou passar uma dica pra você que não sabia aí que esses dois chás aqui, ó, conjugado aí um com o outro aí, chá de erva doce, juntamente com chá de camomila é um santo remédio, galera, pra você eliminar gases de forma natural, gente, tá? Por que que eu tô falando isso aí? Minha esposa tava sofrendo bastante aí com gases aí, bastante dores aí na barriga e com esse chazinho aqui, gente, de erva doce, juntamente com chá de camomila, os dois conjugados, conforme eu coloquei aqui, ó os dois saquinhos aqui, foi com que ela eliminou os gases que tava matando ela, gente ela tava sofrendo bastante com fortes dores aí na barriga e barriga inchada e através desse chazinho aqui que uma senhora me indicou, até então eu não conhecia, tá, gente? Então se você não conhece também, faz o teste aí, se você tá sofrendo aí com gases e tal faz o teste aí que com certeza, gente, vai dar certo pra você também, conforme deu pra ela, tá? Então, chá de erva doce com chá de camomila juntinho você vai fazer conforme eu fiz aqui, ó, ele tá quentinho e você vai tomar e vai passar e vai liberar esses gases aí que tão maltratando aí você, beleza? Então, se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo, deixa aquele like, um abraço e fui! E aí E aí E aí